A exposição Rugendas apresenta aproximadamente 50 obras que mostram um panorama da arte produzida pelo alemão Johan Moritz Rugendas, com desenhos, aquarelas, litografias e pinturas que representam o Brasil no século XIX, como explica a curadora Angela Ancora. Ele vem para o Brasil em 1822, ele tinha 20 anos quando ele veio para o Brasil, e ele vem com uma exposição, a exposição Langsdorff. E nessa exposição, então, ele deveria ser um desenhista de vegetais, fauna, flora e tipos característicos. Ele fica com essa exposição até 1824, quando ele se desliga da expedição, por ter tido problemas de ordem pessoal com o Langsdorff. E aí ele começa a fazer todo um percurso sozinho. Rugendas foi um dos mais conhecidos artistas viajantes, responsável pela divulgação das primeiras imagens do Brasil no exterior. Entre as obras da exposição estão presentes 36 originais do famoso álbum Viagem Pitoresca Através do Brasil, considerado um dos mais importantes documentos iconográficos sobre o Brasil do século XIX. Ele faz uma representação daquilo que ele vê, mas ao mesmo tempo ele tem uma carga autoral por essa imaginação, por essa subjetividade, por esse quê pitoresco, quê subjetivo. Essas irmãs gêmeas viram a divulgação da exposição e pediram à mãe para trazê-las. Elas fizeram questão de ver tudo nos mínimos detalhes. Eu vi dos escravos na plantação, eu vi as palmeiras. Eu gostei porque é muito interessante para as crianças verem as imagens antigas do Rio de Janeiro. Elas falaram que algumas imagens já tinham visto no livro delas de história, né? Sobre a escravidão, sobre o Rio de Janeiro antigo. Aí nós vimos, maravilhoso, né? Poder ver de perto as figuras que elas viram no livro, poder ver aqui de perto. A amostra está em cartaz na Caixa Cultural do Rio de Janeiro até o dia 11 de março. A entrada é gratuita. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.